O iniciante, muitas vezes, eu não diria nem o iniciante só, eu acho que muita gente com mais experiência na Bolsa tem aquela visão de que precisa esperar o preço perfeito aparecer para comprar. A pessoa quer aquele ponto de inflexão lá no fundo do poço e vai comprar exatamente naquele ponto e depois ver subindo. Primeiro lugar, eu acho que quem tenta fazer isso constantemente erra. Dificilmente a pessoa vai acertar o ponto de mínima. Eu não acerto, você não acerta, o Barsi não acerta, ninguém acerta. O que a gente gosta de fazer é estabelecer um patamar ali e abaixo desse patamar a gente começa a comprar e se o papel vai caindo, vai comprando. Então, você vai aumentando a sua posição em empresas que você gosta, que você conhece, que você tem segurança, que são bem administradas e que têm boa atividade, à medida que o preço for caindo. Agora, esperar o preço perfeito não existe. Mas, ao mesmo tempo, uma coisa que a gente não quer é que você pague caro também. O mercado hoje, eu estou com aquela sensação de que a gente tem muitas ações baratas, mas que, no curto prazo, algumas delas subiram muito. Então, talvez eu aguardasse, assim, para comprar um pouco mais no momento de correção, se viesse uma correção. Agora, se você quer comprar pouco e está vendo preços interessantes, não deixa de comprar. Eu acho legal você, até para conhecer, eu gosto muito de estudar o comportamento dos papéis no pregão, sabe? Eu sei que nem todo mundo consegue fazer isso, mas você, quando começa a acompanhar, se você compra 100 ações de uma empresa, você coloca ela na carteira, magicamente você vai começar a acompanhar aquela empresa com uma maior proximidade. Então, você vai entender que, por exemplo, as ações dela costumam oscilar ao longo do tempo entre R$10 e R$12. E, quando você se familiariza com esses movimentos pequenos, você, muitas vezes, consegue pagar um preço interessante no curto prazo. Vamos supor, nesse exemplo que eu estou dando, muitas vezes o R$12 era barato, mas você consegue comprar mais barato ainda do R$12 porque você está acompanhando essas oscilações mínimas de mercado. Sei lá, posso dar inúmeros exemplos, mas papéis que a gente sabe que estão baratos, mas que subiram muito recentemente. Então, segura a ansiedade. A gente fala muito de paciência e o oposto da paciência é a ansiedade. É você ficar ansioso ali para apertar o botão. Você vai comprar, mas vai com calma, vai de pouquinho. É isso aí, Philips. O Meller é de fã de falações de dividendos, demora no mínimo 15 anos para bater fundos imobiliários, depois decola. Discordo completamente de você. Eu não tenho como discordar mais de você, mas eu acho legal a sua provocação. A gente não investe em fundos imobiliários. O Barça nunca investe em fundos imobiliários também. A gente tem motivos para não investir em fundos imobiliários. Alguns deles, eu acho que posso citar um deles. Eu acho que... Eu sempre gosto de pegar o exemplo do Banco do Brasil para falar sobre isso, viu, Philips? Com toda essa... Primeiro, vou dar um exemplo rápido. Ele falou que já não bate em fundos imobiliários. Se você comprasse com o Banco do Brasil em dezembro, que foi R$30,00, estava na casa dos R$30,00. Hoje a ação está na casa dos R$45,00. Já divulgou o dividendo de R$1,00. Aliás, de mais de R$1,00, R$2,00 e pouco, quase 6% de dividendo, em questão de alguns meses. E ainda assim está muito abaixo do valor patrimonial, embora não esteja comprando, mas ainda assim está muito abaixo do valor patrimonial. Eu acho que os fundos imobiliários têm um atrativo, que é a renda mensal. Isso, beleza, eu acho que é um atrativo. Mas, em comparação com as ações, eu não consigo ver essa... Eu acho que a galera é atraída por FIIs, porque talvez seja mais fácil, especificamente nos fundos de tijolo, você avaliar um imóvel. Talvez seja isso. Mas não me convence também, porque uma transição de energia... Eu acho que a comparação é baseada em yield, Fabião. É, talvez. E a gente sabe que mercado é muito mais que yield. Quando a gente olha ações, é muito mais que yield. É, eu vou dar um exemplo que talvez possa fazer o Mellor Head Fund aqui e dar uma pensada também. Quando você pega um banco do Brasil que paga 10% de dividend yield, você tem que pensar, ele não está distribuindo 100% do payout, ele está distribuindo 40% do payout. Ou seja, ele lucrou, exemplo, 30 bilhões, está pagando 40% desses 30, e os outros 60%, ele está reinvestindo nele mesmo. Não está fazendo captação direto, como estão fazendo os fundos, como geralmente os fundos fazem. Entre outras coisas, não está pagando 95% de tudo que recebe em dividendo. Eu acho que, assim, quando você fala em ações, se você falar de setores best, dessas boas empresas, que a gente sempre acaba falando em bons preços, eu acho que essa tua afirmação cai por terra muito fácil. Esse exemplo que eu dei do Banco do Brasil é um só de vários outros que eu vivo falando aqui. Vai lá, vai lá, Filipe, pega uma outra. E, assim, a gente não está aqui para falar mal de nenhum investimento, não é, Fabião? Então, a gente, inclusive, tem muitas pessoas que acompanham e são nossos alunos que investem em fundos imobiliários e têm o perfil, às vezes, para investir. Então, essa comparação, é difícil a gente falar ações de dividendo performam dessa forma. o que é o parâmetro para isso? É o IDIV? Não sei. Então, eu acho muito difícil fazer essa comparação porque ela sempre vai estar com alguns pontos de observações falhos, eu acho. A amostra não vai ser representativa, etc. Agora, quando a gente olha empresas com bons projetos e que têm dividendos crescentes ao longo do tempo, você ganha das duas formas, com o retorno de dividendos que vai pingar na tua conta e com a valorização possível que muitas vezes supera e muito o yield desse papel. Alguém perguntou aqui, eu vou pegar três nomes de ações que perguntaram o que a gente acha dessas empresas. Metal Leve, Arezzo e Taurus. Pessoal, em primeiro lugar, a gente nunca fala aqui estamos comprando ou achamos que essa ação vai subir, pelo contrário, o que a gente fala aqui é sobre fundamentos, sobre o que a gente gosta de olhar e sobre como funciona o nosso processo de análise de uma empresa, como vocês, inclusive, podem ver dentro do jeito Bárcio de investir. Essas três empresas, Metal Leve, que é do setor automobilístico, Arezzo, setor de varejo de modas, e Taurus, produção de armas, são empresas de características muito diferentes, talvez a Metal Leve e a Taurus tenham algumas similaridades, mas eu diria, antes de mais nada, que nenhuma das três está nos best, que são os setores blindados que a gente mais gosta. Bancos, energia, saneamento, seguros e telecomunicações. Para quem está começando, eu iria muito mais para uma empresa que já está nesse setor, bem estabelecida, com um negócio maduro e com uma recorrência e previsibilidade de dividendos muito interessante que vem em função do resultado das empresas. Essas empresas aqui, algumas delas, são cíclicas. E para quem está começando empresa cíclica, pode ser um problema e não vai garantir o fluxo permanente, previsível. Bom, meus amigos, minhas amigas, vocês viram ali que o Felipe comentou sobre a Mali, Mali Metais. E vocês vão ver aqui no ranking do AGF+, que ela está muito bem colocada, olha só. Atualmente, a cesta colocada aqui no ranking que tem mais de 90 empresas, dos maiores yields, dividendos, pagamento de dividendos por ano, olha só. Pagando aí 9,5% de dividendos, a projeção. O preço teto, o preço máximo que você pode pagar nessa ação é 65,83, o que na cotação atual nos dá uma margem de segurança bem interessante de quase 60%. Eu confesso que eu não tenho assim grande conhecimento sobre essa ação, tá? Sobre a Mali Metais, que hoje está com o ticket leve 3, mas eu também não gosto dela. Uma coisa que eu não gosto e eu já olhei aqui é no mapa do dividendo inteligente, né? Ele mostra quando historicamente a companhia costuma anunciar e pagar dividendos e hoje essa companhia paga apenas duas vezes ao ano. Olha só, abril e dezembro, tá? Então, de maneira semestral isso não é um indicado, tá? Busque empresas que paguem pelo menos três vezes ao ano, porque isso vai fazer uma grande diferença na questão de recebimento de renda mensal em dividendos à medida que a sua carteira vai se consolidando com mais empresas, tá bom? Tchau, 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma